Música Querido povo de Deus, aqui nos encontramos para rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. E vamos juntos colocar diante do Senhor a semana que passou, o final de semana que se aproxima e mande as suas intenções, 0 operadora 41, 3221, 6060, fale com os nossos atendentes. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos queridos presentes, cobrimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, neste sábado, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas, cheias de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui? Ressuscitou. Queridos filhos, amado povo de Deus, neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os jovens. Ah, como a juventude precisa de oração. Seja pessoas jovens da sua família, mas também de modo geral, pelos jovens do mundo inteiro, pelos jovens que se apartaram da igreja, aqueles que estão na igreja, por toda a nossa juventude. Rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, deste sábado. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, contemplamos neste sábado, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa pois estava nu e pulou dentro d'água. Vamos rezar este segundo mistério do Terço das Santas Chagas neste sábado, por todas as famílias que estão desunidas. não importa a causa, a desunião, vamos rezar para que o perdão seja abundante, a reconciliação seja constante e que o amor supere o ódio. Pelas famílias desunidas, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. No terceiro mistério do terço das Santas Chagas deste sábado, contemplamos o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-lhe, porque ele perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Filhos queridos, neste terceiro mistério, quero lembrar que você pode e deve mandar as suas intenções. 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Fale com os nossos atendentes, deixe a sua intenção neste sábado. Como intenção geral, pedimos a Deus, por todas as pessoas que nós sabemos que estão acometidas por este mal, sejam libertadas do rancor e das mágoas. Liberte, Senhor, do rancor e das mágoas. Rezemos confiantes nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves. É sábado e vamos agora rezar o quarto mistério do terço das santas chaves, contemplando a ascensão de Jesus. Jesus disse, são estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as escrituras. Agora eu lhes enviarei aquele que meu pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade até que lhes sejam revestidos da força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Neste quarto mistério do terço das santas chaves neste sábado, rezemos por todos os casais para que possam ter o pacto nupcial fortalecido. A intenção pelos casais, para que o tronco, o laço, o pacto esteja fortalecido em Deus. Reze pelo seu casamento, reze por alguém que esteja precisando de joelhos dobrados, de coração contrito. Rezemos o quarto mistério do terço das santas chaves. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Chegamos ao quinto mistério do terço das santas chaves e contemplamos Jesus envia o Espírito Santo. Jesus disse de novo para eles, a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo, recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Queridos filhos e filhas, neste quinto mistério vamos rezar por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e pelos cuidadores dos doentes. Rezemos esse mistério do terço das santas chaves, repito, por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e por todos os que cuidam dos doentes. Nesta intenção, rezemos o quinto mistério do terço das santas chaves. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais Rezemos juntos Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, diariamente, faça chuva, faça sol, rezamos o terço das santas chagas. Nessa certeza de que uma gota do sangue de nosso Senhor recai sobre nós. Basta uma gota do teu sangue, Senhor, e eu serei curado. É claro que nunca nos falte o apelo. Senhor das santas chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Faça sempre esta oração. Você já recebeu uma graça? Testemunhe 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Proclame para todos a graça que Deus já te concedeu. Mas é claro, nos ajude a manter toda a programação, 24 horas de rádio e TV, tornando-se um associado e fiel. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito. Que Deus possa fazer com que estejamos sempre na sua presença, rezando, intercedendo, agradecendo. Permaneçamos no Senhor. Música Queridos filhos e filhas, E vamos agora para a novena perpétua do Senhor das santas chagas. E nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa santa enxaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa enxaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Meu nome é Lília, eu sou aqui de Curitiba. Estou aqui para dar meu testemunho sobre uma graça alcançada pela Santa Chagas de Jesus. Minha mãe tem 82 anos e ela tem vários cânceres, sempre saindo câncer em tudo que é lugar. E ela apareceu um probleminha de pele dela, nela, a gente acabou indo no oncologista e ali teria uma chance de 50% de ser um câncer agressivo e 50% não ser. Só que a gente sempre pensa no pior, né? Então, ele deixou claro que se fosse o câncer mais agressivo, a gente, provavelmente, ela não resistiria a uma cirurgia devido à idade. Então, foi aí que foi coletada a biópsia, né? Foi para o laboratório. E nesse meio termo, aqui no santuário, eu sempre estou aqui, me apeguei com a nossa área de Guadalupe, com o terço, sempre rezando o terço, nas missas aqui na Novinha, na quarta-feira. E me apeguei ali, com o joelho no chão, joelho dobrado, e pedi, né, que fosse feita a vontade de Deus e Nossa Senhora, né? Mas que ela não sofresse. Que essa biópsia viesse com o resultado que não deixasse a gente, né, triste, enfim, e judiasse dela. E no dia da consulta, ali, a gente, naquela tensão em frente ao médico, ele abriu na nossa frente, olhou e falou que não era o câncer agressivo, que poderia ser tratado de uma forma bem simples. Então, ali, naquele momento, eu descarreguei de uma forma que... Só peguei o terço da Santa Chagas, né, que é onde eu tinha me apegado, e desabei e agradeci. Agradeci e vi que, realmente, a gente precisa se apegar, precisa de Deus, Nossa Senhora, e fé, e buscar. Não adianta só ter que buscar. Então, é graça alcançada, graça testemunhada. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção da Santa Chagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar, é preciso. Os santos mostram, Jesus é a nossa força. Santa Teresa de Lisier descreve a imagem das Santas Chagas. Jesus arde de amor por nós. Olha a sua face adorável, olha essas chagas. Ali verás como nos ama. E São Pio de Petroutina faz um apelo. Entregue-se nas Santas Chagas e peça pelas lágrimas de sangue de Nossa Mãe Santíssima. Gloriosas Chagas, atendei nossos pedidos. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder haja em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. O Senhor vos abençoe e 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 vos aben